No final de semana aí, Dia das Mães, e teve esse acidente aí que aconteceu na GO 330, onde duas pessoas acabaram morrendo. Foi uma colisão frontal entre os veículos. Eu vou conversar agora com o Tenente Edson Carvalho, aqui do Corpo de Bombeiros de Anápolis. O pessoal daqui participou dessa ocorrência. Bom dia, Tenente. Obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Tenente, como é que foi essa colisão? O que vocês sabem é que foi uma colisão frontal mesmo, entre dois veículos, não é isso? Bom dia a todos. Bom dia, Lorena. É, infelizmente, esse final de semana foi um final de semana relativamente intenso, com relação aos atendimentos nossos do Corpo de Bombeiros. Pra você ver, de sexta até ontem, foram um total de 40 atendimentos que nós prestamos aí. De várias, já todos estivem de natureza, dentro de acidente de trânsito, em rodovia, captura de animais, assim, e outros diversos também. Com relação às ocorrências, tivemos essa ocorrência de maior gravidade, né? Essa ocorrência foi na GO 330, 10 quilômetros ali, próximo ali à Gameleira. Uma ocorrência envolvendo dois veículos, um veículo de grande posto, uma carreta e um veículo de passeio, na qual os ocupantes desse veículo de passeio, infelizmente, vieram a óbito no local. Estavam presos nas ferrais e vieram a óbito no local, né? Ou seja, foi um grave acidente, né, tenente? Vocês, quando chegaram lá, já não tinha mais o que fazer, né, em relação a essas vítimas? Sim, é devido à própria gravidade mesmo, né? Foi uma colisão frontal e o veículo ficou bastante deteriorado, o veículo de passeio. E, infelizmente, as vítimas morreram imediatamente devido ao impacto, né? Não resistiram ao impacto da colisão. O que é que vocês sabem sobre essas vítimas? Os dois ocupantes do veículo, a princípio, não são familiares, né? Estavam indo no sentido à Gameleira e maiores informações nós não tivemos no local, né? Só com relação, realmente, ao nosso atendimento, que foi feito esse serviço de retirada das vítimas das ferragens, né? Para poder, posteriormente, ser entregue ao pessoal do AML. Tenente, muito obrigada pelas informações aqui com a gente ao vivo no Balanço Geral Manhã. Então é isso, Marcelo e Mariana. Mariana, infelizmente, esse acidente, um veículo passeio, imagina, se chocou de frente com uma carreta e duas pessoas acabaram morrendo ali no local. A polícia vai investigar esse caso para saber o que teria acontecido, né? Se foi um desvio numa pista, se era uma pista talvez molhada ou algum óleo, o que teria acontecido? Porque teve, depois, o que se sabe é que teve derramamento de óleo, sim, da carreta. Mas o que teria provocado esse acidente é o que vai ser investigado. Voltamos ao estúdio.